No banco de uma pracinha eu vi um velho sentado Roupa de grife surrada, chapéu Panamá rasgado De volta velhas no pé, no pescoço um lenço amarrado O que me chamou a atenção, vi no seu dedo da mão Um anel de ouro gravado A ele eu pedi licença, fui sentando a seu lado Perguntei da sua vida, me disse no modo educado Se o moço eu lhe conto tudo, se me der alguns trocados A ele eu disse que sim, ele então contou pra mim Tudo que foi no passado Eu já fui doutor famoso, por todos admirado Tinha fazenda com gado, propriedade em todo estado Com uma linda mulher, também eu era casado Mas comecei a beber, deixei de cumprir meu dever E perdi meu doutorado Por não administrar, fui ficando arruinado A mulher pediu divórcio, levou o que tinha restado Os amigos se afastaram, por me verem embriagado Sem amigo e sem parente, me tornei inadimplente Do meu lar fui despejado Eu que curei tanta gente, não consegui ser curado Eu que domei burro bravo, do vício sou dominado Esse anel no meu dedo, é o que resta do passado Hoje sou doutor mendigo, vivo na rua pedindo Mendingando alguns trocados Ô pessoal, estamos iniciando o programa no Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV E eu interpretei pra vocês essa modona Que é minha e do Olavo Lá de Jundiaí Ei, modona retarda, senhor E hoje, nós estamos aqui com uma atração Gente boa demais Toca viola pra caramba e canta bem Que é o pai e filho Zé Garoto e Dimoré Aguarde só um minutinho Pessoal, aqui estamos de volta com o programa No Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV E hoje, como eu havia anunciado Uma atração especial, rapaz Que é o Zé Garoto e Dimoré Gente boa Como é que faz, Zé Garoto? Ô rapaz, tudo bem? Graças a Deus Dimoré Prazer grande estar aqui com você Prazer é todo meu, rapaz Dedos aqui no meu programa Muito obrigado Já é... A gente já tentou outras vezes, não deu certo E agora, graças a Deus Deu certo de ter Graças a Deus mesmo, rapaz Nós estamos felizes, contentes Obrigado Sabe o valor da dupla, né? É verdade Zé Garoto Que tem um nome No Brasil já conhecido, né? Zé Garoto e Dimoré Zé Garoto e Dimoré Agora que é o próprio filho Ei, a dupla tá boa demais Obrigado, obrigado de coração Gente, vamos mostrar pro nosso público aí Então o modão Cantamos o modão aí? Vamos Então tá bom, Lício Felicidade de coração Essa moda aqui é moda Muito pedida nos shows E a gente tem um prazer muito grande De poder apresentar Certo Uma letra aí do Zé Garoto e o Mário Guerino Nós temos o prazer de dizer pra todos vocês Que a gente fica muito alegre Em poder mostrar Essa página musical por aqui Ô rapaz A gente vai ficar mais contente ainda Vamos lá, então Viola, minha, minha Viola Você é minha paixão Quando pego na viola Já me vem na inspiração Cantador da nossa terra Canta com animação Quem não gosta de viola Não pode ir na função A viola é divina Viola vem do sertão Viola vem do sertão No lugar que tem viola Ali tem bom violento Cantando em exposições Nas festas de goiadeiro A viola me garante Por este Brasil inteiro Onde eu passo com a viola Junto com meu companheiro Teu churrasco de saudade De janeiro a janeiro Onde eu passo com a viola A polícia Eu defendo a viola, com carinho e amor Cantando de norte ao sul, mostrando nosso valor A viola dá sucesso, a nome pro cantador Viola arruma paixão, é um coração sonhador A viola é abençoada, hoje é do nosso Senhor Oh, mas que beleza, rapaz, o trem chorou bonito mesmo Zé, bom demais, Zé Obrigado, viu? Inclusive, o show de vocês ontem, lá no Capial, foi excelente Muito bom Obrigado de coração É, a gente fala ontem, mas foi o dia, ontem foi dia 8, né? Dia 10 Dia 10 Dia 10 Foi bom demais, mas uma plateia maravilhosa Sempre, né, sempre foi, né, aquela plateia agradável Os meninos lá do Capial entram, assim, com aquela alegria grande E anima a gente também Anima A gente fica, dá um abraço pra todos eles É, pro Lucão, Marquinhos Lucão, Marquinhos, Tom, Morada do Capial, um abraço pra todos eles Isso aí, gente Aquele que andou com nós pra cidade aí, como é que chama, Leandro? Leandro, um abração pro Leandro Pra mamãe, pro papai, pra todo mundo lá, né, rapaz? Gente boa Só uma equipe de gente maravilhosa Uma irmandade que dá gosto A gente fica feliz Ontem tava tão bom que nós demos uma empolgada E como nós estamos indo pra São Paulo Aproveitamos fazer logo de manhã um programa com você Sentar o seu convite Que é muito satisfeito Ele fica satisfeito Então a garganta O ouvinte perdoa uma fainha da garganta Não, mas tá bom demais A vida do artista é assim mesmo E esse programa é gostoso Que é aqui na munheca É na viola É na viola É isso aí, pessoal Vamos fazer um pequeno intervalo E já voltamos com Zé Garoto e Di Moré Supermercado Pegue Leve Tradição a mais de trinta e cinco anos Servindo a família francana Temos um excelente açougue Frutas e verduras fresquinhas Além de produtos alimentícios Perfumaria e higiene E bebidas em geral Faça seu pedido por telefone Que entregamos em sua residência Rua Voluntário Mário Mazini Mil novecentos e dois Estação Supermercado Pegue Leve O tempo todo ao seu lado Café Tia Luisa Café Tia Luisa Produzido com grão 100% arábica Garantia de procedência Que identifica a seleção das melhores safras Semeadas e colhidas em condições especiais Que proporcionam uma bebida saborosa e agradável Para todos os paladares Prove o Café Tia Luisa E sinta o verdadeiro aroma e sabor Do melhor café todos os dias Café Tia Luisa Feito por quem entende de café Ô gente Estamos de volta com o programa No Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV E hoje com Zé Garoto e Jim Boré Ô gente, boa demais Rapaz, toca e canta Vocês devem estar gostando em casa E quero mandar um abraço E quero mandar um abraço Para os nossos fãs aí Que acompanham o programa aí Agradecer a eles Só Deus pode dar Tudo o que vocês Precisarem É o que eu desejo É, Zé Garoto A gente Me dizia que era quase da mesma idade Mas eu sei que era começar no garotinho Né? É, meus 25 anos já estava Já estava no auge Já estava viajando já Começando a gravar o primeiro trabalho Então E a gente fica muito satisfeito De hoje conseguir trazer você aqui no programa Obrigado, meu irmão Cantando essas modas bonitas Junto com o seu filho Que toca barbaridades, né? É verdade Então O que nós podemos dizer? Vamos cantar mais um? Vamos cantar Vamos cantar mais um Falecer para os fãs do programa Os amigos Nós temos muita amizade com o povo aí Eu estava aqui pensando Mandar um abraço para o Paulinho Gama Meu irmãozinho É, Paulinho Gama E a Anitta, né? Anitta Anitta Adelita 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 Perdão Adelita É um casal maravilhoso Teve com nós lá no Capial E fizeram a festa também Certo Foi bom demais Fica feliz Então a todas as famílias Pessoal que estão em casa Gostam muito do seu programa Que eu sei que gostam Só de você aparecer Graças a Deus Só de você aparecer com essa viola no peito Aí já está feito Não, rapaz Isso aqui é No ponteio da viola Que maravilha, né? Quando a gente traz violêiro bom Gosto a vocês aí Aí que o trem fica bom Tá bom Obrigado Então nós fizemos aí Nos trabalho novo nosso Que está rodando pelo Brasil Pela Águia Música Lá com meu amigo Ney Nando Certo Fizemos aí Uma moda muito bonita E o povo pede demais também Que é buscar a mineira Isso E a buscar a mineira É de um caboclo lá do interior também Né? Zé da Barca É isso mesmo? Tô certo? Zé da Barca Isso Vamos buscar essa danada Vamos buscar ela então Vamos lá Estou muito aborrecido E vivo assim desta maneira Por causa de uma mineira Que me traz na embrulheira É não como e não durmo E vivo deitado na esteira Só levando pra tratar A minha besta na cocheira Tô sereno Tô sereno Tô sereno Cai macio Na folha da laranjeira Nem que seja bem de noite Tô buscar aquela mineira A goela na garupa Na garupa da minha A minha besta ligeira A vista pisa macio Que nem não me conta foi Eu recebi uma carta Foi mesmo na guarda-feira Dizendo que estava pronta Pra nós dois sumir na poeira Arreiei a minha besta Arreiei a minha besta E saí na quinta-feira Cortei oito léguas e meia Pra chegar em Porto Perreira Eu cheguei na casa dela Quietinho, sem fazer esneira Fui chegando e fui dizendo Já estou aqui, mineira Ela me falou baixinho Eu vou sair bem ligeira Lúcia Morena comigo Pra ser minha companheira Muito bom Boa demais essa moda, hein, rapaz Mas boa mesmo Essa tá no CD Boi Soberano Boi Soberano Então, gente Isso aqui, ó Vamos, então, mostrar o CD Do Zé Garoto e Jim Boré Dois CDs, né? Foi lançado Nós lançamos em dezembro, Luiz Dezembro Aproveitamos já a semana do Natal ali Já lançamos dois discos Certo, é um que é 80% de moda e viola, né? Isso, isso, verdade E a moda concorda E a moda concorda E tem muita composição aí do Olavo, né? Tem o Olavo O Olavo fez umas modonas bonitas aí E nós aproveitamos, né? É, então Inclusive, eu coloquei a música do Olavo Inclusive eu também coloquei a música do Olavo Para o próximo trabalho E também para os amigos Alguém que precisar, né? Pode procurar ele Procurar eu Que tem coisa boa, rapaz Tem coisa boa lá, viu? O Zé, não quero aproveitar da sua bondade não Mas se dá para você fazer mais uma para nós agora? Nós faz, eu com o maior prazer, rapaz Puxa vida Rapaz Nós estávamos falando no Olavo Então vamos fazer uma moda dele Isso Ele escreveu aí Barranca do Rio Grande A gente sempre ajuda ele Para as melodias e tal Mas ele está sempre na cabeça E essa moda O povo gosta também Vamos cantar, filhão? E essa daí também está Em um dos CDs aí É, essas modas que nós estamos trabalhando Só o Viola, Minha Viola Que está em outros lançamentos Certo Mas essas outras Está aí Beleza Vamos embora, então Vamos lá A barranca do Rio Grande Construindo rancho Distante da ribanceira Aonde o rio faz remanço Aqui vivo sossegado Eu durmo bem e descanso Nas madrugadas acorda Olha o barulhão dos gansos Eu parei de trabalhar Depois que eu me aposentei Vendi tudo que eu tinha O setinho eu comprei Aqui eu estou vivendo Tudo que um dia sonhei Minha mulher está contente Meu paraíso encontrei Tem um cavalinho de raça Muitos portos no chiqueiro Uma vaquinha de lente Galinhada no terreiro No quintal vem pra comer Vaca e guia no mateio Já fui Pouco do ar Rosão no pé de jambéio Eu tenho minha canoa Sempre saio pra pescar Chumbada 080 Levo a ranga no emornar Aqui eu me tiro um gão Eu não preciso comprar Aqui eu me tiro um gão Aqui eu me tiro um gão Esse é o meu lugar Barranca do Rio Grande Barbaridade Essa é do Olavo Essa é do Olavo Francisco Da Silva O homem não é fraco não Gente boa Abraço pro Olavo Ei Olavo Gente boa Gente boa demais Bom demais Gente, vamos fazer mais um pequeno intervalo Já voltamos John Ross Traz para você Botas texanas personalizadas masculinas e femininas Botas para montaria Botas country feminina Botinas country e vários modelos para seu trabalho e lazer Compre pelo site ou pelo telefone John Ross O melhor country aos seus pés Café Tia Luisa Produzido com grão 100% arábica Garantia de procedência Que identifica a seleção das melhores safras Semeadas e colhidas em condições especiais Que proporcionam uma bebida saborosa e agradável Para todos os paladares Prove o Café Tia Luisa E sinta o verdadeiro aroma e sabor do melhor café Todos os dias Café Tia Luisa Feito por quem entende de café Gente, a viola tinil bonita aí na mão de Zé Garoto e Timboré Timboré Tá tinindo, né? Tinil e vai tinir mais ainda Rapaz, os homens tocam demais Demais mesmo E vocês devem em casa estar gostando Igual eu estou aqui no estúdio Bom demais Zé Garoto e Timboré Dá um telefone de contato aí Então, rapaz Vamos passar os contatos nossos E o povo vão achar nós, né? Hoje anda muito fácil, né? Do povo achar a gente O negócio da internet Facebook WhatsApp Muito fácil Pode achar a gente pelo número Prefixo 011 9865 8820 9865 8820 DDD11 Isso daí tem o WhatsApp também E o e-mail nosso Direto com a gente Zé Garoto e Timboré Com D Zé Garoto e Timboré Arroba Hotmail Ponto com Zé Garoto e Timboré Arroba Hotmail Ponto com E no Facebook Pesquise lá O Zé Garoto e Timboré Temos a página Oficial Temos a fanpage também Siga a gente por lá Acompanhe nossos trabalhos Nossos vídeos Tudo que a gente coloca lá Inclusive essa semana Luiz É importante a gente Focar isso daí Estaremos gravando O clipe oficial Dessa próxima música Que a gente vai cantar Que é um abraço E um adeus Vamos estar lançando No Facebook lá O pessoal compartilhe Ajuda a gente lá Divulgar Um pouquinho mais O nome do Zé Garoto e Timboré Pra ficar secado Você é um dos primeiros lá E vamos Então Eu sou muito fã da Dupa Gosto demais Acompanho o trabalho Então eu agradeço De coração A vinda de vocês aqui Viu Muito obrigado Agradecemos Então Isso aí eu certeza Que vai elevar o nível Do nosso programa Obrigado Obrigado Nós pedimos mil desculpas Da garganta nossa Não rapaz Cansada Que nós fizemos Três trabalhos Esse final de semana Que passou aí Quatro Tá sendo generoso Quatro trabalhos Quatro Mas aí que é bom Desde sábado na estrada Ah é Nós estamos desde sábado Trabalhando Então não é pra menos Bioleiro gosta disso aí É mesmo Viajar Pessoal que precisar De fazer um regaço de viola É uma cantoria boa aí Pode falar com o Luiz Ele acha nós Se não Procura nossos contatos aí Contato A gente fica muito feliz Contente Poder ir na sua cidade No seu bairro Na sua festa Certo E a felicidade é muito grande Isso E essa que nós vamos já Fechando com chave de ouro A nossa apresentação Vamos cantar Também uma composição Do Olavo Francisco da Silva Nosso irmãozinho Companheiro E o saudoso Zé Matão Que fizeram essa moda aí E eu achei lá no meio do repertório Falei Ah não Essa nós vamos Essa tem que gravar né E essa que você falou Deu Deu a notícia Enfim Que tá saindo Isso Vai sair o clipe Ah é Então tá bom Logo logo Vamos gravar essa semana E logo logo vai estar na internet Aí O mundo inteiro Beleza Vamos lá então Um abraço e um adeus Outra vez o mesmo grão Sua roupa sobre a cama Ela disse Eu vou partir E sem estar atrasada O avião da madrugada Não demora pra sair Um abraço apertado O meu coração magoado Como é que vai ficar Vai embora de repente Com saudade novamente Espero ela voltar Chorei Ao chegar no aeroporto Me senti um homem morto Vendo ela embarcar Porque Senti que não volta mais É um mundo cheio de paz E eu lhe desmoronar Dos verinos No 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 No